Música Estou aqui do lado do goleiro Santos, paredão do grupi, Santos, quinta copa do Brasil Chegou a hora hoje de mostrar que o grupi é o Tocantins e buscar essa classificação inédita para a cidade grupi Chegou o grande momento né, o trabalho que tinha que ser feito já foi feito Agora a gente demonstrar dentro de campo, pois é uma competição muito importante Tanto para o time do grupi quanto para toda a cidade Então vamos representar o estado e vamos procurar sair vitoriosos Pronto para parar, quer ouvir companhia logo mais no Durival de Brito? Tanto eu como os companheiros estamos preparados e a gente tem que estar focado Pois é uma partida muito difícil, mas a gente vai procurar os três pontos O torcedor grupi pode ficar ciente que o Santos vai garantir as boas defesas Para o grupi sair com resultado positivo lá na Vila? É, trabalho tem que ser feito, de alguma maneira vai ter que ser feito Então a gente vai procurar e desempenhar ao máximo Para que a gente possa segurar o resultado e conseguir uma vitória que é de suma importância Então o goleiro Santos considerado o paredão no grupi Com grandes defesas nos primeiros 90 minutos É a arma principal do grupi para o jogo de logo mais Contra o Paraná às 9 da noite no Durival de Brito na Vila Campanema em Curitiba Música 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 Música